E, portanto, para falar um bocadinho disso, temos aqui quatro períodos. Aqui temos aqui, à minha esquerda, a professora Ana Cristina Pereira, que é do Departamento de Química e Biomínica da Faculdade de Ciências do Universidade do Porto. O professor Manuel Guno Estaponte, do Departamento de Química e Biomínica da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Almeida de Lisboa, que é um dos dois químicos aqui à minha esquerda e os dois físicos à minha direita. A professora Margarida Carlos da Gama, que é do Departamento de Física aqui da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, até aqui da casa. E a professora Lílise Carvalho, que também é professora de Catedrática do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Tecnologia da Universidade de Nova Almeida. E, portanto, e por fim, eu vou ser o vosso coordenador, e o vosso coordenador vai ser o professor José Manuel de Bordão, que é investidor e coordenador do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pronto, para começar, eu vim a dar a palavra, alternadamente, aos nossos pedidos em física e química. Cada um deles, em cerca de 10 minutos, vai resumir a sua visão sobre o papel da física e da química na sociedade. Hoje, nestas intervenções, o nosso coordenador, que hoje é o professor José Manuel de Bordão, vai dar um resumo de tudo o que foi dito, e passando a seguir ao departamento, que é a palavra que eu pediria a vossa intervenção, para colocar questões, ou para exprimir a vossa posição. Pronto, temos que sair, então, para a professora Cristina Freire. Bom dia, bom dia a todos. É com muito gosto que eu aceitei o convite de estar aqui dentro de esta mesa, para poder partilhar convosco alguns dos desafios e algumas necessidades que nós sentimos na área da química e o papel que química tem na sociedade. Portanto, eu sou 150% química, direto do ciência também química, e fiz o doutoramento na área da química, entrei na faculdade de ciência já há 500 anos, já vai ser docente, e portanto, e tenho mantido por lá, para muito orgulho, e com muita motivação e com muita vontade, de divulgar a química como ciência, em primeiro lugar, como uma ciência fundamental, que é de teras e portanto, para que nós possamos, depois, ter que fazer a aplicação, como é que Pedro já falou. Realmente, a química, atualmente, passa por um momento difícil, e nós detectamos isso no número de alunos que nos chegam à licença de química na Faculdade de Ciência de Administração de Porto, que acaba por não ser das piores enfermos de escolha dos alunos, mas nós, há uns anos atrás, tínhamos um número de quase 90, conseguíamos encher, enchíamos completamente inatificado, neste momento, nós estamos só a meter cerca de 50 alunos, e portanto, obviamente, que houve uma grande diminuição em termos dos estudantes que escolhem o dinheiro, obviamente, isto não é um problema nacional, isto é um problema internacional, e, portanto, tivemos que repensar um pouco no modo como nós nos posicionamos em termos de sociedade, e por isso é que eu aceitei este convite para estar aqui presente. E eu acho que, atualmente, existe uma maior divulgação sobre todos os estudantes que existem em termos de sociedade, e a química aparece sempre associada à parte pior, mais negativa, como algo que acontece em termos de meio ambiente e em termos de meio ambiente. E, de certo modo, nós temos contribuído um pouco para isso, porque, facilmente, vocês veem, quando se publicita qualquer coisa relacionada com química, o que é que aparece? Aparecem balões, ou bolinhas, aparecem explosões, aparecem terranos de fábricas, aparece a poluição, aparecem esses assuntos todos. Nós próprios, quando falamos da química, ou quando queremos mostrar a química, acabamos por dar os estilos nos próprios pés, porque, depois, mostramos explosões, quando vamos para fazer algumas experiências, gostamos de ter que aquilo faça fogos, que façam que seja, assim, espetacular, e, de certo modo, é uma visão que leva, depois, quem não conhece as áreas da química, a que possa associar a química a isso tudo. Portanto, primeiro que tudo, nós próprios, nós, que estamos incluídos na docência da química, temos que mudar o modo que mudamos a projetar a gente. E, portanto, eu entendo que vim, eu atualmente sou diretora do departamento de química e bioquímica, e eu, em tomo brincadeira, que só com os colegas, acabaram-se, em termos de divulgação do departamento, acabaram-se. Todos nem saem com líquidozinhos, com bolinhas a sair. Acabaram-se as experiências que mostram que a química é exclusiva. Acabou-se, não precisamos estar a mostrar muito os derrames, isto, e temos que mostrar o contrário. Nós temos que mostrar a química do ponto de vista positivo, dizer, conseguiu-se descobrir um novo medicamento para combater determinada urgência, conseguiu-se descobrir um novo processo para termos de maneira de armazenar energia, conseguimos obter um novo produto que consegue substituir um dos componentes dos telemóveis, temos que mostrar sempre as coisas boas que resultam da química, ok? E, portanto, e não o inverso. Portanto, nós próprios, temos que mudar o nosso modo de como nós apresentamos a química. Tem que começar por aí, em primeiro lugar. E, obviamente, eu tive que fazer essa mudança. E eles vão implementar essa mudança em termos de tratamento. Quando nós recebemos os nossos alunos, para química ou para bioquímica, temos que demonstrar a redução positiva, os novos elementos, os novos materiais, para várias aplicações, temos que mostrar, não precisamos de mostrar moléculas em grande detalhe, não precisamos de mostrar que houve a parte negativa, que houve aquele derrame, ou que houve aquela poluição, ou que mostramos sempre... O problema é de efeito de estufa. Não precisamos de mostrar aquelas imagens do somó, não precisamos de mostrar isso. Precisamos de mostrar o contrário. Precisamos de mostrar uma planície de verde, e desejante, e dizemos, daí a química conseguiu, não há uma perda. Ok? E não buscar o derrame, mas sim, a água límpida, que sai da fábrica, ou que sai daquele local, limpo, e não. E porquê que está limpo? Porque a química atuou à saída da fábrica. Não nos chamamos do derrame, mas nos chamamos daquela fábrica, consegue deitar os seus visíveis limpos. Aquela fábrica consegue tratar os seus visíveis, os visíveis, de modo que os nossos rios e o nosso mar, continuam a ficar bom. Mostrar não a poluição da água do mar, mas mostrar-nos as praias com a bandeira verde. Ok? Portanto, tem que partir e como é que levar, de nós, docentes, em qualquer nível de ensino, não a pressão negativa, mas aquilo que a química já conseguiu fazer para manter a sustentabilidade do nosso planeta. Ok? Não vamos mostrar o mar cheio de espuma, não vamos mostrar os derrames, mas vamos dizer, aquele que na bio fez um derrame, mas aquilo já está limpo aqui, que limpou. Quem limpou? Fomos químicos. Quem limpou? E portanto, é esta visão. Isto tem que começar na nossa parte. E se nós fizermos isso, transmitimos para a sociedade um outro tipo de mensagem, uma nova mensagem. Uma mensagem em que a química atua, e nós conseguimos ter a parte B, a parte azul, tudo, numa tonalidade mais positiva. E portanto, nesse ponto de vista, é a maneira que o AIS que nós devemos entrar e devemos fazer a divulgação da química. Depois há o problema da química que nós lecionamos e a nível primeiro do ensino básico e do ensino secundário, a química aparece numa fase inicial que eles têm que aprender ao primeiro dos primeiros conceitos. Eu sou contra a aprendizagem em contexto. Eu acho que eu sou defensora de uma aprendizagem a nível inicial, um conceito, e depois logo a seguir uma aplicação. Eu não sou a favor de aprendizagem em contexto porque isso limita a capacidade intelectual dos estudantes numa fase inicial da sua vida, estamos a falar nesse fase de um ensino secundário, em que os estudantes estão virgens em termos de capacidade intelectual e nós não os podemos limitar no audiência. Portanto, nós devemos levar o conceito tal qual ele é, mas logo a seguir dar-lhe um exemplo onde aquilo eventualmente possa ser aplicado. Não dar o contexto em contexto, mas dar o conceito e depois mostrar as várias aplicações sempre no sentido positivo. Na versão positiva, como eu encargo a química, e como deve encargar a química, na minha opinião, mas apresentar e não devemos ter preconceitos. se a química é uma ciência fundamental, devemos encarar a aula tal qual é a vida. Nós somos, todos, um saber que corresponde a uma ciência fundamental e que temos que ter um domínio nisso. Não precisamos de ir criar a expectativa de que não é muito aplicado. Não. A química é uma ciência fundamental, ponto final, mas não há ciência fundamental que não tenha a versão de coisa de aplicação. Para nós, podemos ter boas aplicações, podemos ter boas tecnologias, mas nós temos que ter uma ciência fundamental forte. E a química tem que ser divulgada como uma ciência fundamental, forte, que tenha um potencial de aplicação brutal. E é isso que a gente tem que passar ao quadrinhos. Ninguém tem que ter de boas a dizer que é químico, que faz ciência fundamental, porque nós, se a química e fazemos ciência fundamental, somos as pessoas que estamos mais qualificadas para poder avançar para aplicações, para tecnologias e para o gráfico. E, portanto, não há preconceito. Eu digo-lhe sinceramente, eu tenho um acompanhamento de ciência pura e dura fundamental na área da química, não tenho qualquer problema nenhum a aceitar isto, mas tenho a possibilidade, tenho a capacidade de poder explorar naquilo que eu desenvolvo dentro de ciência fundamental e aplicá-la nas mais variadas áreas da química. Desde a parte do tratamento da produção até toda a parte ligada ao meio ambiente, sem ser da química ambiental ou sem ser do ambiente, eu tenho a capacidade de me fazer nas várias áreas da química. E, portanto, a mensagem que eu queria agora deixar é, portanto, não se envergonharem de lecionarem química, que é uma ciência fundamental de leitura, mas não se esquecerem nunca que essa ciência fundamental tem de ser mostrada aos estudantes que pode ter uma aplicação real e essas aplicações reais têm de ser sempre apresentadas na versão positiva do que é a química e na versão do que ela conhece. Muito bem. Muito obrigado. E então, e agora passar a palavra à professora da Aurelis da Guerra, para os mudar para a finzinha. Muito bem. Então, a BELS é BAM, a BELS é BINETEL, mas eu também sei que a BELS é BINETEL, não é BELS, mas é BELS é BINETEL. Eu sou física, mas cheguei a dizer que sou algo bíbrida, no sentido em que o meu primeiro emprego, que é o meu post-op, foi no Departamento de Engenharia Química. Aliás, eu conheci o Manoel Mouros da Ponte e, portanto, há muitos anos, há três e dois anos e, portanto, é muito boa. Porque eu estou neste painel, o que me dá a minha direita é física e estou nesta quantidade comigo, Mas eu sempre, eu sempre ouvi-se às vezes, portanto, por estudo um percurso mais anglófono e eu também para encontrar aqui o Manel, mas já me pagava, na areta, no Cornel. E esses tempos são de facto, eu tinha aqui algumas provocações entre as quais eu não vinha para aqui defender um orgulho em ser física e um orgulho em ser químico, eu acho que a física está em alta e, como eu faço muitas vezes até alguém e muita gente pensa que é química, eu trazia aqui, se eu for tempo, uma espécie de provocação, um bocadinho desse tipo. Mas antes disso, e porque teve a falar sobre ciência e desenvolvimento, papel da física na cidade, vamos ter alguma física, pouca química e nada de sociedade. Mas quando eu fui treinada em Inglaterra, de facto, tivemos uma disciplina que se chamava ciência, o físico e a sociedade. E tivemos desde o filósofo da ciência, há pessoas, enfim, muito importantes, o meu departamento é um tipo físico, está sólido, virou filósofo lá para o fim dos dias científicos possíveis. Portanto, isto é uma formação que não dava, mas eu devo dizer que aprendi muito. E por isso, tenho muita dificuldade em dar-se uma perspectiva geral. Porque no grupo, a física está em alta, às vezes vão subir. E portanto, onde é que eu fui procurado, algum vizinho disso, e talvez seja isso, aquilo que eu queria partilhar convosco. E é por isso que eu trago aqui esta ajuda, que agora é o nosso cabo moderno, não é? Mas eu não sei falar quase sem isto. E eu decidi, de vez em quando, nós vamos alguns trabalhos para a Comissão Europeia, etc. Os meus fomos do ponto de vista específico, muito fundamentais, etc. Mas nós falamos muito da política. Então, a Ciência de Desenvolvimento tem-se que é o tópico geral, não é? E quando eu comecei a googlear destas coisas, e quando eu tinha... a Comissão Europeia, que é o nosso, que está com um grande chapéu, por cima de nós, encontrando um documento que está em cima de tudo isto. Encontrando um documento que se chama Anticipar o Futuro. E o subtítulo deste documento é destas tecnologias que podem mudar as nossas vidas. E o documento foi produzido há seis meses, ou um pouco mais, por um grupo de trabalho, o BSEP da Ciência, o objetivo da Tecnologia, os outros projetos, não sei, mas, francamente, se puderem antecipar o futuro, vão ter direitinho de um documento que está com suficientes a tal página, como é evidente, não são todas, não são todas, mas fui ver o que eram as tais tecnologias, o que a parte da física é fundamental e o que mesmo é relativamente mais, em que faço parte da técnica. Então, são as dez tendências que vêm neste tal documento, criar grupos sempre precisivos, que informam para o abençoamento. Já agora, se alguém fizeram falar de um documento, não sei, mas é um documento que tem dois aspectos. Um, que tem quais são as tecnologias, que podem se impactar no futuro, e o outro é, será o apartamento, não toque em financiar essas tecnologias, mas tem que legislar para preparar a aplicação dessas vendas técnicas. Portanto, há uma parte deste documento que fornecerá um pouco aquilo que se tiver necessário a legislação, mas há outra, como acho que é geral, e eu, pelo menos, havia coisas que eu não sabia. Obviamente, eu ouviá-se. Então, estes são os dez tendências. Eu não sei dizer que é muito bem. Veio que vem os autódromos, grafeno, impressão 3D, usa-se em linha, as portas a todos, os meios vinculares, tecnologia, ocultação junto ao corpo, aeronaves vinculadas, sistemas agro-apropólicos, tecnologias caixas e puxas, agro-apropólicos, de facto, o único que eu ouvi falar é os apropólicos. Mas agora eu vou-te falar de autódromos. Dada esta ondista, para mim era muito evidente que há alguma coisa de comum, comum, a parte destes tópicos, não a todos, mas a personalidade destes tópicos. Então, o papel das tecnologias de informação naquilo que é a tecnologia atual. E, se prevê, não há a ser disso tudo. E, portanto, a minha pergunta para vocês, eu não sou pessimista, nem acho que a física esteja em baixa, acho que está em alta, mas, onde é que está a física ali? Ou, se quiserem, se eu quiser, e a química, já agora, possuem-se uma pessimista, para a audiência, depois poderão retomar as perguntas, onde é que vocês vêem física e ou química? Ou, se ouvem mesmo coisas de informática, e tecnologia, tecnologia e tecnologia. O documento, como eu disse, é importante, sobre cada um dos temas, está na introdução de duas páginas, e hoje a Wikipédia e o Google, em geral, são ótimos, só prefiro aprender um pouco mais o caminho nestes temas. Mas, eu, como física pessoa, eu sou um nicho ou um grafeno. Ora, grafeno. Para a comissão para o grafeno, eu vou pôr, já agora, isto é deste documento, não é? Já é impossível usar o seu documento, mas é o seu. Grafeno. É um material maravilhoso, por várias razões, uma das quais é que se espera que se possa utilizar grafeno, para substituir os transistores atuais, para dizer, transistores de grafeno. Devo dizer que, no ponto de vista fundamental, esse som está bastante longe, porque o on e off dispõe o computador, do sério 1, do sério 1, do sério 1, tem que ver com uma espécie de banda proibida, de energia, que no grafeno não existe. E, no topo do grafeno, para tentar abrir esta talgato, e, para isso, a produtividade do grafeno vai para ali e lá. O problema é que, é crucial para a explicação técnica, mas que tem problemas associados, fundamentais com física, com física quântica, com física de muitos fortes, que não estão resolvidos. Se se vão resolver ou não, não sabemos. Aliás, que o material maravilha, há muitos outros. O que vê também, desde o passado, tem sido considerado material maravilha, alguns dos quais estão já arrumados na gaveta. Quantos ainda não, ainda se está a tentar, chegar a tecnologias que sejam baratas. Tem que ser melhor. Porque tentamos fazer uma tecnologia que já existe, temos que fazer muito mais, é quase como se vier 1 mil dólares. Temos que ser melhores, portanto, temos que ser mais baratos, e não levar para as minhas, portanto, temos que ser produzido em massa. Portanto, temos que ser scalable. Eu não posso vender, porque tenho um produto de nicho, mas eu sei também substituir qualquer coisa, como o suíço, mas tem que ser produzido em massa. Portanto, isso é claro que eu preciso assuntos tecnológicos. Mas, para os físicos, se não abrirmos um gato no grafino, estamos mal, porque temos que dar assim, uma espécie cinzinha, lente do branco, e isso não funciona. O computador não vai funcionar assim. Então, vai-lhe dizer que quando eu tiver de crise, três minutos, vai. Então, isto é um documento, nem sequer é qualquer, mas quer dizer, aqui está uma das grandes, outra das grandes aplicações do grafino, é com, é nos ecrãs. Ecrãs, agora tudo tem ecrãs, o nosso telemóvel, o computador, a televisão, enfim, os fogões, o micrófone, portanto, ecrãs é um bloco de trilhões, e portanto, tem conseguido fazer ecrãs, mais flexíveis, com mais discussão, e isto era um outro assunto, que é o termo, seguramente libertário. Mas eu vou logo terminar, com as duas outras palavras, é que, de repente, do ponto de vista fundamental, sustou tanta, tanta, interesse. De repente, não tive previstas, não tive previstas, teóricamente, mas, é um material, que é uma camada, ou uma autónica, dá-se a bomba, arranjados numa rede, com meia, eu disse isso, com meia, dá-me cá. Então, é o exato aberto, não é? E o termo é tribunal, é tribunal, e, é isto que lhe dá, as probabilidades, características, os relatórios que ocorrem desta rede, baralham-se todos, e pensam que são relativistas, e, portanto, tem de tentar, pensam que são relativistas, são partículas relativistas, e, então, tem uma relação de expressão, uma relação de energia, de momento, que é a igualdade de cenário, com as partículas relativistas. Mas, se nós brincarmos com esta rede, isto desfaz-se, e é, por ser, bi-dimensional. Outra razão por que os físicos achavam e trabalhavam por isto, é porque estes materiais são relativamente proibidos. Há um teorema, que diz que estes materiais não existem em 2D. E, eu tenho um professor que dizia, bom, uma coisa é um teorema matemático, outra coisa é em física. É sempre possível vir lá o teorema, desde que eu vi lá algumas das... E este é um problema em aberto ainda. Ninguém sabe que a teorema existe, desta forma. Ou seja, há mecanismos, que foram propostos, para estabilizar estas monolayers, monolayers, monocamadas, uma grafia não ordenadas, assim, unico-costalina, mas ainda não foi dita a última palavra. Os teóricos ainda andam a tentar perceber o que é que mantém esta coisa assim. Antes disto, havia baquibolos, vocês daí não tinham os seguintes, não, não, mas tudo isso é finita. Ninguém sabe quem é ter camada a ficar assim esticadinha. Um plano. Uma das teorias que já está a ser editada fora é de camada a ficar assim. Um dos três dimensões, portanto ela ondula, como está aqui nesta... Nesta... Hum... Eu estou quase a terminar, só para baralhar o esquema. Eu gostava de dizer que, além desta nanoescala, isto é considerado nanoescala porque tem uma camada atômica, a estrutura é uma camada atômica, mas quando eu falo de nano, de facto às vezes estou a falar, só para determinar com uma infícola de publicação final, e que... Tenho aqui assim uma coisa que não é que fui roubar a internet, e que tenho a escala, a física. A física é simples, sempre quando eu consigo definir a escala própria de um problema. Normalmente eu consigo que o sistema responda nessa escala, de uma maneira que é alineada. Os problemas complicados é a física quando essa escala não existe. Quando essa escala, existem muitas escalas que estão a dar, e a fornecer o comportamento que é a resposta desse tipo. Mas então a escala é fundamental. E então estamos a falar também, que já ouviu a palavra nano, e agora eu queria terminar com esta... Tenho aqui do lado, não sei, do lado que vocês veem, uma são coisas naturais, que existem em várias escalas, dos nano até aos micrometros, todo o lado tem as coisas fabricadas pelo lado. E portanto, porque as coisas são nano, ou as moléculas são nano, eu diria, desde o ponto de vista, a questão da química, se tem aquelas moléculas que são um rei árbitro, um campo por excelência da química. Aquilo que o homem tem é a pretensão de construir máquinas, coisas que façam alguma coisa, não é só construir um objeto de arte, não é? E portanto, temos aqui também, e a esta escala o mundo comporta-se de forma diferente, não apenas quântico, não termina de ver como isso, mas de uma forma intermédia, ou seja, o comportamento não, o comportamento quântico é uma coisa, o comportamento clássico é o outro, tem uma escala muito maior, mas, nestas escalas intermédias, há de facto, comportamentos visados, e comportamentos que nós podemos tentar perceber, sem perceber nada de mecânica quântica, ninguém deve ter nada de mecânica quântica, mas se eu tiver uma esfera, não é? de um determinado tamanho, a razão entre a superfície e o volume, é uma determinada, quando eu escalo isto, essa razão, é outra coisa, se eu calcular com a função dela, que uma superfície escala com ela ao quadrado, do grupo com ela ao cubo, no limite infinito, termo a dinâmica, ela ao quadrado com ela ao cubo, dá zero, e portanto, os efeitos de superfície, não é só de efeitos quânticos, são absolutamente cruciais à escala do nano e do lucro. Já agora, e no último slide, eu vou à procura dele, uma das coisas, nós trabalhamos com partículas coloidais, exatamente partículas, que, simplesmente, não têm efeitos quânticos, são simplesmente grandes, não tem isso, mas um destes efeitos especiais, que são pequenas, comparadas com o mato da escala, são cruciais na determinação das interações, e portanto, é como se pudéssemos, de alguma maneira, inventar as interações entre estas partículas. e tem algumas aplicações tecnológicas, mas se pode, já agora, já assim, são coloidais, depois a gente dirá que isto é química, outra, ou food science, ou, materiais, bio, qualquer coisa, não é? meteorologia. e, portanto, essa é mesmo a discussão, às vezes, é complicado, ou sequer muito, dizer o que é que é que é que é que é química, porque os mesmos sistemas podem ter propriedade, resumo de efeitos físicos, que têm lá a mesma estrutura, como é que é que isto está escrito para Google, a questão de efeitos químicos, que é que são os objetos, building blocks, mas sem aplicações, como eu digo, não vou, eu acho que a sociedade, quer ver, quem vê aqui, efeitos desta escala, eu poderia continuar, mas também o ativo, muito obrigado, dentro destes lindos eventos de hoje. Muito obrigado. Ainda vim a pensar a falar para o professor Donal, que está a falar. Quero ligar o computador. Obrigado. . . E agora já está preparando uma conferência. Eu tenho falado nisso na televisão e fui à procura... Não sei disso que é que era a sua escrita. Fui ao imédio que tinha mandado, fui ver que haviam uns inscritos, vi 170 inscritos que haviam de balado, 15 dias. E resolvi, eu me levava uns slides, não sabia quanto é que haviam dado. Portanto, eu vou parar com a menina em minutos. E queria começar por uma provocação. Verde é a Química, tem uma boa instalação, tem o nome, mas à direita tem a linha circular, tem a nova, e depois tem, depois é comum, LHQB, que é o Laboratório Associado à Química. Verde a pesquisa que tem sido deste laboratório. Ela está no porto, até hoje boa, mas é um laboratório comum. As próprias palavras de Química Verde parecem um contrasenso para a gente. Portanto, eu ia começar por... Sentar, perguntar-se o que é que acham que é um químico. Um químico, não estou a falar de pessoas, não estou a falar de um químico, é um químico, não estão a falar de um químico. ENTROU com isso. Um químico não é natural. Ou é que… Um químico não é bom, certo? O que eu digo? Temos que ir? E a cabeça das pessoas... O que eu digo agora é para o crescimento? É natural? Sim, vir! E as duas coisas... Portanto... Isto era... A minha introdução a três! O problema é que... O que eu digo sou eu Somos nós todos! Nós todos não, mas... Eu sou higiene químico, mas também sou químico, e eu digo sempre aos meus alunos que estão aqui ali, os alunos que queriam não dizer nessa altura, porque há algum tempo. Nessa altura, a imagem da química ainda não é tão negra como é agora. Mas hoje em dia, eu digo aos meus alunos que isso é químico. Na aula, falando dos químicos, os químicos que existem na zona, os químicos correntes, etc, perdem um valor. Mas eu não me esqueço de quem disse isso. Mas quem está na tela, quer dizer, químico não pode baixar. Primeiro, o mineral é bom, o químico é rival, e tem que ter atenção que o químico é oral próprio. Porém, o inglês é um pouquinho diferente, porque são os químicos e os químicos. Os químicos são maus, os químicos são, geralmente são de ser os químicos, portanto não são assim tão maus. Em português é pior, que é a mesma palavra. Nessa ideia, a ideia é que nós temos, que aparecem nos jornais, que aparecem nos químicos, os químicos que aparecem nos jornais, são sempre que, ao invés, vai mal alguém lá. Portanto, isso é a minha tradução. Hoje temos para dar uma história. Uma vez uma conferência, que eu sou muito divertido, que sento ao meu lado nos jantar, e o professor para dar uma história. Então, a história dele era a seguinte, a mulher era a advogada, e era a advogada de uma agência de modelos. modelos físicos, as senhoras, precisas. E homens? Homens, às vezes. Mas, para o meu amigo, as senhoras daquilo sabem. Então, tinha um jantar anual. E quando perguntava-me, ele fazia alvias afirma, dizia que era que é misto, que era não sei quem. Criava ali um frio. E então, ele inventou esta pessoa, a dizer que era teto de moleque. Teto de moleque. asea, é simulatrizar e上jach. Molهoras, até já considerava. Estas moléculas que eu estou a fazer aqui, o tacho-sol, que é um composto antinacerismo, a artimizinina é antimalária, e são compostos altamente deficientes e parecem na natureza, parecem árbitro. O contacto-sol hoje em dia já é sintetizado, que extraindo da casca de uma árvore e em pequenas quantidades aparecem pequenas quantidades, portanto para extrair quantidades significativas estavam a dizimar florestas, portanto é sintetizado, é um fluxo. A grande arte dos químicos é conseguir fazer moléculas a períodas mais pequenas, com as diferenças, a artemisinina da E é uma das grandes quantidades de metéria, sobretudo extraída, e há muitas histórias de química verde para extrair a artemisinina, portanto, é um fluxo que tem que falar. Depois, outras moléculas que são sintéticas, portanto, o químico, por exemplo, falam em químico, falam aqui em sintético, mas natural porque é sintético, é sintetizado, até pode ser um método natural que é sintetizado, mas também propagar os produtos culturais em que ela cresce. Aqui temos vários, com o anti-colesterol, o Viagra, o anti-HP, o HEP, que são altamente populares e dependentes. O químico e a sociedade, e mais isto, o químico e a sociedade. Aliás, a Maria Jonatana, com 33% dos europeus, a regrosão de pescação de pedística, mas tem mais ou menos de 60%, acredita que os químicos fazem a mal à saúde. Portanto, o químico. Os químicos, tudo isto se querem, então, não se querem, então. Os químicos, os químicos. Os químicos, os químicos, os químicos. Portanto, é isto. Aqui ainda tem isto. Vocês que são pessoas químicos sabem que é isto, não é? Isto eu tirei um amigo meu que usei isto como se fosse ciclos de escrapeleira, E depois, há outra coisa que, em contraponto à ideia que as pessoas têm da química, é que a química é a sequência do nosso mundo. Nós estamos rodeados de produtos da indústria química. Se andarem para mim, produtos da indústria química, isso que é que está, o computador, o telemóvel, se podem começar a fazer um exercício, quantas coisas é que são produtos da indústria química? O problema da indústria química é que a indústria química trabalha para outras indústrias. 30% do valor do automóvel são produtos da indústria química. E cada vez mais, porque os automóveis cá são menos energias, e eles são mais leves. São mais leves que tem plástico, tem tal. Isto que nós atribuímos em bastante plástico, seja forte, a fisiá-lo químicos, senão, se está a descobrir. E isto, que é o bebê, está ligado com a indústria química. A segurança do bebê, o que eu coloco, o que eu não sei o que, tudo isto tem a ver com a indústria química. Um exemplo que eu costumo dar, que é este, antigamente, quando não havia química ou se fosse futebol, as bolas eram assim, eu ainda as vejo com este tipo de bolas, e quando estavam ligadas aqui, eu não sei o que eu não sei, não é o que eu não sei, porque eu não sei o que eu não sei. 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 Mas hoje em dia, as bolas são assim. Isto era a bola do ano de 2004, a jornada secundária, e é a primeira bola completamente sintética. E, portanto, as cintínicas geram a desculpa. A performance tem melhorado, a indústria química tem um enorme, um enorme, uma enorme intervenção. Finalmente, a indústria química vale, efetivamente, presta de leões. Os tergores são milhões na Europa, mas são os tergores americanos na vez, ou nada, portanto, vai, 20 vezes o produto nacional bruto, ou 15 vezes. Mas, mas, há 30 mil químicos, químicos, substâncias, que são, feitas anualmente, é mais do que o mar. O problema da química é esse. Muitas dessas substâncias nunca existiram na técnica, até eu estimo, se eles puderam. A gente faz. E, portanto, o efeito da indústria química é o efeito de muitas substâncias que não existiam, que a biologia, os seres vivos, o santo nosso, abraçado, desde há milhões de anos, nunca vão viver a ver. E, portanto, o efeito da química sobre o mundo moderno é, por um lado, absolutamente essencial, que nós não queríamos ter nisso aqui. Não há a mínima hipótese de voltar para trás. Não há a mínima hipótese de deixarmos de usar coisas destas. Por muito que, já tive isso aqui, a história da cidade, por exemplo, que não quiseram deixar de usar estas garrafas, que é a conclusão que era inconfortável do ponto de vista do preço. A dar com os empregados a dar com os cofílicos e com os garrafos a dar de lado a ponta é de inconfortável. Portanto, a nossa vida moderna depende destes 30 mil químicos. Mas, há alguns destes 30 mil químicos têm problemas que a gente não pode prever porque nunca estiram à superfície a terra. Portanto, a Química Verde tenta antecipar os seus problemas. Há coisas diferentes. Por isso, tem que ver. E, finalmente, isto são definições da Química, as coisas mais variadas, se não se chegar a uma situação muito, mas também, a Química é a atenção de pessoas. Mas, afinal, não é isso que eu não falo. E, finalmente, são ideias que aqui não é suspeitável. Eu recomendo-vos muito o SUSCAM. SUSCAM é a plataforma da indústria europeia. SUSCAM Ordo. SUSCAM Ordo. Tem uma data de histórias, uma agenda de investigação que é que é que é que tem as novelas. E é a plataforma da indústria. Tem a ver com o académico, tem a ver com o... É a plataforma de indústria. É, para mim, a minha plataforma para contar a história das vossas... O seu que é que é realmente a Química e o que é que é que tem a literatura europeia. E, este é o senhor Algo que está a dar no canal. E o senhor é muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A física tem uma grande ansagem relativamente à química, porque não é fluente. A física, relativamente aos grandes problemas da humanidade, e como é que a física pode dar alguma resposta? Por exemplo, há as pessoas desenvolvidas que têm sobreprodução, por exemplo, e zonas muito subservidas que têm falta de alimentos. Mas a sobreprodução, nós sabemos que é conseguida à custa de muita química, de muitos produtos, de muitos elementos que são nocivos. São nocivos para o nosso organismo. Como é que a física pode, geralmente, dar resposta se os alimentos são bons alimentos, se têm os elementos essenciais e se têm excessos de alimentos prejudiciais? Portanto, para isso, nós precisamos saber a parte da física fundamental, e depois com equipamentos relativamente simples, que nos permitam determinar a composição alimentar dos alimentos. é simples, é simples, é muito simples para o físico, se agredar essa resposta. Ora bem, portanto, também, o grande problema da falta de alimentos em alguns, em muitos países, em principalmente, em muitos países. Portanto, há movimentos de associações que promovem, por exemplo, a biofondificação. E para transportar alimentos para essas zonas diferenciadas. A biofondificação, portanto, com alimentos que não sejam facilmente agradáveis, como grão, como farinhas, e biofondificados. Portanto, esses alimentos são tratados de maneira especial, com elementos que são elementos essenciais e que há carência deles, como, por exemplo, o zinco, ou, por exemplo, o zinco. E vou dar-lhes um exemplo do que os físicos podem dar uma resposta muito interessante. Portanto, se for, por exemplo, o grão, grão biofondificado, onde é que depois se vão depositar esses alimentos que estão a ser biofondificados, e que são a base essencial para que se porem os alimentos em zonas diferenciadas. E, numa experiência que nós fizemos, em colaboração com grandes grupos, de químicos, de biólogos, etc. Portanto, havia o grão de trigo, de aveia, e conseguimos ver que alguns desses alimentos se depositavam praticamente na pele, na casca do grão. Ora bem, portanto, isto significa que o grão tem de ser exportado integral, porque se ele for feito em farinha, e a farinha for feita como é feita para nós, portanto, retirar o farinha, não chega lá nada, ou seja, chega lá a farinha, mas todo o efeito, todo o trabalho feito para a biofondificação, para dar elementos essenciais para as pessoas carentes, é fácil de não chegar lá. Portanto, o físico tem também aí um papel muito, muito importante. Tem um papel importante, portanto, na contaminação do ambiente, nos leitões criátricos, que, por vezes, podem atravessar zonas muito contaminadas. Sei lá, por exemplo, minas, minas abandonadas. As minas são exploradas, como que são espiradas, tanto até à exaustão, mas depois acaba, digamos, deixa de ser rentável, e a mina é abandonada sem aqueles cuidados que é necessário a calcular, para que os animais não vão alimentar-se de produtos que cresçam ali naquelas ondas, e as pessoas não vão cultivar essas ondas, que é tanto tempo, não é ali tanto espaço, vamos já aproveitar e fazer ali assim a orca. E também as águas que se infiltram, portanto, não levem a contaminação dessas minas, de chumbo, minas de metais radiativos, minas de elementos, de metais pesados, altamente tóxicos para o nosso organismo. Portanto, a física pode também dar resposta a esta, a estes problemas, e são problemas muito importantes, nomeadamente, portanto, não é falta de águas, portanto, é que as mães, então vamos aproveitar as águas que vêm daqui da lã, que há ali, tanto há algumas das vezes, é preciso, de facto, verificar aqui o se deve, aquilo que se pode, etc. Outra resposta que a física pode dar, relativamente, aos problemas, portanto, do nosso dia, que é ao aquecimento global, ou aquecimento global, ou uma grande alteração a nível, e, portanto, o peixe, que comia certos alimentos, passou, passou a comer outro, e, portanto, teve de se adaptar ao meio ambiente, e é que os peixes, por vezes, acabam de ter um nível alimentar muito diferente daquele que consumiam anteriormente, porque a sua composição passa a ser diferente, os tecidos, os músculos e os peixes podem ser diferentes. Mas, por outro lado, podem trazer poluição a que, normalmente, não existiam os peixes de águas em sabão. Portanto, é mais uma resposta que os físicos podem dar. E, enfim, penso que, mais ou menos, estudei o meu tempo, portanto, eu falo aqui apenas, não fui à internet, quero trazer grandes pesquisas, falo muito daquilo que eu faço como física, da preparação que tem de ter como fundamental, para passar à física aplicada, e dar, digamos, resposta a muitos dos nossos problemas no dia a dia. Da contaminação dos elementos essenciais, dos elementos que são bons para a nossa saúde, e somos carentes de determinados elementos, quando é que os podemos ir buscar? Quais são as pontas de bons nutrientes? E quais são as pontas de tomar? Podem trazer metais pesados, podem trazer metais altamente tóxicos, que o nosso organismo, praticamente, não conserta despido. Portanto, acumula, 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 e praticamente não espele esses metais pesados, ou, portanto, no nosso organismo. Em que é que isso depois pode manifestar no nosso organismo? Evidentemente, pode desencadear algumas doenças, e, portanto, estamos muito vulneráveis a todo esse peito de pesados, e, portanto, temos que estar com o físico, e aquilo que se pode dizer aos alunos para os cativar para a física, este é o papel importante que tem a física. Mas temos que aprender a física para isso, e, portanto, antes disso, temos que aprender a física. Mas, depois, a física é uma ferramenta fantástica, que nos pode dar resposta a muitos dos nossos problemas de diálogo. Obrigado. Parabéns. Por uma última palavra, antes de passarmos a aqui, a palavra ao nosso comentador, que eu queria dar uma opinião sexual sobre este tema que ainda tem a ser discutido, que é a química, um bocante mais da química, como disse, é de uma verdade maravilhosa, de uma verdade que é que temos, tem de uma verdade impacto na nossa vida, para o nosso cliente. Tudo aquilo que tem impacto, é o que muda a nossa vida, muda a natureza. Todos nós, ao sairmos de casa, queremos chegar ao Duxa de Irado e terá-lo portável. E isso é química. E temos que fazer isso para 10 milhões de portugueses. E gostarmos de fazer isso para 9 mil milhões de pessoas. Infelizmente, há muita gente que não terá-lo portável em casa. Mas, pelo menos em Portugal, quase toda a gente tem, e todos precisam, não conseguimos dizer sem ela. Queremos ter um xampô, para lavar o cabelo, um sabonete, um gel de banho, e um desobelizante, para antes de sair de casa. Só não conseguimos estar aqui todos. É assim que tem uma máscara de gás para trás. E nós não conseguimos viver sem isso. Não vamos voltar para trás, não vamos deixar tomar banho, não vamos deixar ter essas remunhas, e já podemos nos organizar, que é impossível. Nós temos lavado os dentes, não temos chegado aos 30 anos, aos 40 anos, como era no século XIV, já ninguém tinha dentes. Nós temos lavado os dentes, todos os dias, temos a pasta dos dentes. Nós temos entrado no nosso carro, no autocarque, e queremos combustível, e queremos pneus, e queremos componentes. E depois queremos chegar aqui, e todos nós queremos ter uma leitura de acrílico, para poder ver que bem, é imprecisa, uns ovos, uns ovos, muitas vezes de massa, ou mesmo de tal tratado, ter um relógio de pulso, ter um telemóvel, e não queremos aplicar. E essas coisas dão muito sentido à nossa vida. Nós não conseguimos voltar à idade média. Nós queremos. Mas isso, como toda a gente quer, e são muitas coisas, causa impacto na natureza. Porque somos muitos, e queremos muitos bens. E não há volta a dar a isso. Não é a química que é poluente. O que a química tem é que dá-nos tanta coisa que nós queremos muito, e não saber ver sem ela, que necessariamente interfere no símbolo das outras coisas. Portanto, devido ao seu próprio volume, houve um cientista, de um botão, que é um país de 900 mil habitantes, e é grande, e dizia que não há poluição significativa, porque são poucos. O Nepal, que é da mesma dimensão, que é de 5 mil habitantes, pode ser completamente diferente. É a escala de fazer as coisas. E o que faz ser que é o que a gente quer. Sobre a questão que o nosso colega, não nos apontou, falou tão bem sobre o que é natural ser saudável, só queria deixar mais e mais cheio, que é o que nós temos aqui à volta, não é a natureza. Isto é uma brincadeira. Natureza que nós temos na Amazónia. um pecado, a vida, com grande biodiversidade. E se for a gente para a Amazónia, para a cara, a pessoa na Amazónia, se for a comer o que encontra, ela não vai viver 48 anos. Muito aquilo que acha é de menos. Nós é que já limpámos, ao fim de 10 mil anos de sedentarismo, limpámos da nossa zona, onde nos sedentarizamos, tudo aquilo que é perigoso. O que nós temos aqui é um milésimo da biodiversidade. Não é a natureza verdadeira. A natureza verdadeira é extremamente luminosa. Por exemplo, no mundo submarino, há imensos peixes orais, ou ricos, onde bem, os são venenosos. O homem vai se evitar e todas as coisas são venenosas. Mas não é verdade que a química é muito tóxica, na verdade, a coisa não é. A coisa é muito tóxica, só que nós, lá nos 10 mil anos, a limpá-la, também o que está aqui, em casa é muito, a dozebina e pouco mais. E a química também tem que ter sido tóxica, porque não é ruim. Porque a esmagadora maioria dos compostos que nos estão à volta não são tóxicos, só não se vendiam. São muito poucos os que são tóxicos e eles estão devidamente assinalados. E o problema é que nós gostamos tanto deles que queremos dizer com eles e não os desvençarem. E eu acho que é importante traduzir isso aos nossos jovens. Nós queremos e queremos o conforto da sociedade. Eu tenho que aprender a fazê-la com o domínio. Ah, e não concordo com a física, não sei porquê. Eu também não concordo. Basta pensar nas centrais bibliárias e nos exigimos o que é o trabalho que será assim. Se isso é sensível que não é. e depois temos que fazer amacetar os atributos do horário do clube de sobra e os atributos que a física inventou. Eu sempre adoro física. Eu digo que a física tem. e eu vou discordar com a física nem a física nem a física nem a física que são fluentes em tecnologia e a adidicação nas coisas que nós construímos. Ponto. E não é a mesma coisa. É escala. É escala. É escala. É a tecnologia para fazer o micrófone para vocês ver que vocês estão lá em casa das novas pessoas mas não é a tecnologia. É a tecnologia que é o que é composto ao benefício de toque e passa. Portanto, a tecnologia é boa e má porque isso é que a vida não tem sido que a vida não tem sido do lado. Eu, que eu, que eu, que eu, que eu fizesse uma ciência dos inimigos, ciências fundamentalitais não pôr em posição nenhuma lá. Porque eu ia poder dizer que eu ia poder ser deórico porque eu não me desvão de estoura e eu pôo no lixo. Já está. Mas é. O que era a gente contender? Era papel. Não tinha nenhum papel. Por exemplo, depende do computador. O outro papel. O lixo. O lixo. Eu rodei o bandeira. Papel que é pau. O coluio. O coluio. O coluio. O coluio. Mas, no laboratório, portanto, ativeu muitos anos e, portanto, estive feliz, era uma força de nada a ver se descobriram aquilo. Portanto, não confundamos àquele fator escala, àquele fator tecnologia, eu comecei a mostrar que o que o professor europeu, hoje em dia, acha que são o futuro, e é quase tudo tecnológico, a física, a química, com certeza, que estão na base do mundo daquela tecnologia. Hoje em dia, é muita informática. Estão com os queizando-se. Portanto, eu discordo, como é que eu digo que seja fluente, que a química seja fluente, a tecnologia tem os seus títulos, mas a tecnologia é de todo o corpo. Eu não quero libertar. Eu não quero libertar. O problema das fantasmas de criança é se perguntarem se elas são mais, se eles preferem passar de clínio no inferno. Aí eles não querem. E quando temos 130 milhões de pessoas, para que coisa é que precisa de aquecer dos lares, aí as pessoas vão se interessar duas vezes. É a escala do processo. Poderá ser a tecnologia, deverá ser a ciência, mas pronto, é a escala do problema que eu tenho. É a escala do processo. Ou seja, é tão bom ter a casa quente, o inverno com 20 graus de litígio lá fora, que as pessoas não querem ficar nisso. Por favor, a nanotecnologia é muito difícil. Ou não, se eu indençá-lo, se eu indençá-lo, se eu estou infeliz, nunca passou de uma extensão das coisas. Eu estou feliz, portanto, por favor, não se levá-lo a tudo bem. Se eles dizem que os filhos têm demanado, se calharam, olha, estavam-lhe tão desimparidos por um bom jovem e atuizados, que nos iam atacado ao ar do coração. Eu acho que vamos separar as coisas. Eu acho que é muito difícil, não é? Com toda a força, sem se organizar o trabalho, a publicação e até surgir. Mas não é assim. Não é assim que isso é gente, mas não é uma cultura que eu uso dentro dela, dos nove parágrafos. Vamos passar, é uma questão maior do que o uso da química. Ou seja, o que é química? É o conhecimento abstrato, é uma batemática, é conhecimento abstrato. Não é conhecimento abstrato, é uma coisa concreta, química tem sentido poder indicada. A aplicação da química é a que se usa à química. Ou seja, a fórmula química é o medicamento. Pronto, é ciência, mas o que interesse tem? Ou seja, não é o que interesse. É o que interesse. Pronto, vamos fazer assim. Vamos passar a discussão das pessoas. Mas antes disso, o nosso computador, é o nosso computador, vai ter um consumo, e depois diz o que vamos em conjunto. Ok? O nosso computador vai ter um consumo ou não. A ciência, certamente, da nossa história, é o que interesse em todos os que estão. E estas coisas aqui, as arranjas de muita coesão, de escala, de um ferido. Mas vamos voltar um bocadinho atrás. Houve uma preocupação maior em praticamente todos os intervenientes, que o que tem a ver com invocar os grandes problemas da sociedade. e antes de entrar por aí, vamos ver com clareza quem é que nós podemos falar. Também temos uma coisa falar para os políticos, falar para os candidatos a alunos, falar para a sociedade em geral, falar para os trabalhadores de incórdia, falar para os políticos, falar para os industriais, que têm a necessidade de dizer como que as coisas aconteçam, como que as coisas aconteçam. Falar para os bancários, que investem ou não investem, para aqueles que têm dinheiro para investir ou não existir. e os nossos pontos de vista particulares, como físicos, químicos, interessados em trazer o rumo aos melhores alunos para as universidades, não pode ser, quando nós os dirigentes da sociedade, não pode ser demasiado corporalizado. E portanto, se nós temos um discurso, e isto foi um bocadinho até em alguns aspectos, se nós temos um discurso demasiado orientado aos grandes problemas, sem descobrir todos aqueles múltiplos passos que têm a ver entre a grande problemática e o conceito fundamental que o professor está a perceber como é que as coisas funcionam, nós estamos feitos. O que os alunos e as pessoas medianas não vão perceber. Ficam com uma ideia. Os alunos mais exigentes, as pessoas cultas com alguma literacia científica e que, felizmente, já abundam. Vão dizer isto é simplista, isto é simpluário, estamos a tirar areia para os olhos. Porque esta explicação não é suficiente. Por outro lado, nós estamos confrontados com a impossibilidade entre os estados técnicos, teóricos, fundamentais das coisas. Portanto, nós temos que ajustar muito claramente a linguagem com que relacionamos as nossas interesses próprias cientistas e professores de física e química com o problema. Temos que desenhar o problema, não ignorar nunca, como é que foi dito, com toda a razão de que, entre o funcionamento fundamental e o funcionamento dos sistemas, esses que nós queremos ver como funcionam, há subsistemas, há processos e há tecnologias. e que as nossas populações são muito diferentes, porque nós podemos ter miúdos que estão a pensar basicamente fundamentais a ver como é que o universo funciona. E temos miúdos que estão extremamente interessados em impor a cada gerente que possa funcionar. Literalmente, uns querem chegar ao fim, então, temos toda uma postura intelectual de uma estruturação dos conhecimentos e dos interesses orientados para a solução concreta de um problema e outros que se vão minimando para a geringonça que consiste em mecânico, elétrico, e apenas querem perceber qual é a razão de ser, a razão é que A juntamente com B dá origem a C começando a falar de conceitos físicos ou químicos, não importa. A física e química durante algum tempo se elas separavam-se, ficamos assim naturalmente, nós podemos dizer que alguém inventou a entropia para qualificar ou qualificar o aumento da produção, não me desce de saber se esse alguém ou se esse outro de pessoas que ao longo de dois sectores foram consolidando o conceito de entropia eram físicos ou químicos, na altura as profissões eram certamente um pouco mais... interagem um pouco mais do que provavelmente os departamentos físicos e química interagem atualmente, embora fossem identificados os conceitos que evitem fizer a ponte vocês são todos professores físicos com maior ou menor transformação iniciada em engenharia química, mas é absolutamente fundamental conjuntem a próxima geração distribuindo essas fronteiras, porque no mundo magnóptico essas fronteiras não existem não existem e são meros resquícios que ao longo dos sectores têm sistema consolidado e porventura mais cedo terá que definir novas fronteiras. as tecnologias e as tecnologias de futuro na realidade são praticamente todas sistemas complexos constituídos e utilizados por múltiplas tecnologias porque em 1863 Júlio Verne escreveu um livro chamado Paris em 1960 este livro foi descrito em 1994 portanto foi analisado depois da sua publicação em 94 quase um século depois Júlio Verne escrevia aqui no Paris escrevia fax rede mundial de inovações arranha-chave de vidro automóveis a gás com voz de alta velocidade entre estes pensos segundo lá não sei como é que não existe não sei se é obuso o que é certo é que nestas coisas que o século XX se acabou com uma reservada responsabilização de todos estes conceitos este final do século XX o século XIX portanto é um final de ouro que recordem que no final do século XIX houve uns cientistas que disseram que já se conhecia tudo havia dois pequenos problemas de institucionais uma era o efeito o autoelétrico e outra era a questão da redução do corpo negro todos vocês sabem o que é que isto deu e em 1980 em 1893 portanto vivendo-se portanto neste entusiasmo relativamente à capacidade da ciência resolver começar a criar condições sobre os problemas da sociedade júlio 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 da nova geração iria certamente trazer coisas e ideias novas eu não desisto a ler aqui um par de parágrafos que são do meu ponto de vista deliciosos e que acontecem há dois dias todos pensavam que esta nova geração só visitaria na ciência dos laboratórios seria jacobino positivista e naturalista mas é que isto de repente ela se revela e manifesta que sua tendência é espiritualista simbolista neocristã e místico-socialista é uma surpresa e uma desagradável de uma instituição científica que se considerava o incontestado senhor das inteligências e das vontades universalmente reconhecido como único capaz de ajudar a utilidade das suas formas da estabilidade às sociedades e que de repente constata que a geração que chega não pensa exatamente desta forma quais são as causas desta volta a causa patente está em todo onde está essencialmente num voto brutal e rigoroso com propositivismo científico pela imaginação que é uma tão inseparável entre uma companheira do homem como uma razão o homem desde todos os tempos tem sido se me permitem a analogia tem duas esposas a razão e a imaginação são ambas extremamente exigentes o arrasto de cada uma com lutas por vezes trágicas por vezes o homem até agora viveu ou acedendo a uma ou acedendo a outra sem os poderes dispensar e encontrando nesta qualificação epigrâmica alguma felicidade de paz assim as priméritos que tinha por emblema de sua corte com o passo e a lidar positivos científico porém considerou a imaginação como uma compreensão de quem hoje ia separar o homem e apenas se apressou dele expulsou puramente a própria vigência de imaginação deixou o homem num lavatório a sós com a sua esposa que varia a razão o resultado foi que o homem começou a acontecer-se fundamentalmente de que a outra companheira com a deca tão intensiva tão cheia de braça de imunosos ímpetos e do longe de assinado ainda e apontado pela osteoportesia da meta física andamos de um atento às boas com descontrantes e um dia nosso contém a roubar porte corporatório recorre os braços da intenção com quem larga as medias mudas maravilhosas que vivem um sonho condizente ao mito do simbolo Há poucos anos um senhor chamado Miku Kaku que escreveu uma física do mito simbolo que testa os materiais não sabe até os últimos extremos e as uma espécie de classificação dos impossíveis entre os grandes grupos na classe 1 são tecnologias dois impossíveis mas que não violam as leis artificiais podem ser possíveis em poucos séculos na forma imaginada ou com adaptações e a entrada neste grupo o teletransporte e a universidade dos objetos na classe 2 estamos a falar de tecnologias recicladas na nossa compreensão do mundo físico e também químico se querem ser vestidas ser humano muito alargado por exemplo viajas no tempo uma classe 3 tecnologias que violam claramente as leis da física conhecidas por exemplo movimento a formação em física e química a formação das pessoas em física e química certamente lhes deve motivar a exaginação e o sonho mas com largas que lhes permitam separar claramente entre os anais do classe 3 em que alegremente a sociedade se mantém agarrada a ideias que pura e simplesmente hoje já violam as leis conhecidas de ciência e investir todos os seus esforços nas leis das tecnologias de classe 1 certamente porque é aí que podem se puxar e aplicar os seus conhecimentos científicos e também o classe 2 que no fundo permite-se dar a sociedade uma visão de muito longo prazo que faz com que os seus esforços sempre caóticos apesar de tudo minimizem um bocadinho a energia e ajudem a utilizar os recursos de uma maneira que daqui a uns milénios e uns séculos façam para que a sociedade seja mais civilizada do que é hoje Muito obrigado Aplausos Parabéns Então dar a palavra à Assembleia não sei quem é que se quer produzir que há quer intervir no caso devia haver alguém com microfone não há? Não? Não? Tem que falar algo? Posso? Muito obrigado pelas vossas inscrições eu queria só fazer uma pequena objeção quanto ao número da educação mundial ainda não chegou aos 8 mil milhões é 7,6 mil milhões é em 2050 será perto dos 10 mil milhões agora duas coisas eu partilho muito a opinião do professor Bordão eu acho que as ciências tanto para discutir qual é que é o mais importante não tenho muito interesse porque isso vai variando isso se recuarde um bocadinho vemos que todos falávamos com os outros e acho que é isso que tem que ser agora quanto à artémica eu confesso que sou de fisico-química e dão tanta importância a uma como a outra mas as estatísticas nas minhas escolas não dizem isso eu acho que tem sempre mais pessoas a gostarem de química do que da física mas pronto mesmo quanto à população insista se calhar não é bem assim pergunta concreta o que é que se deve fazer o que é que é possível fazer o que é que é preciso fazer como para que de facto chegue a todos que entidades devem ser envolvidas será que é necessário envolver mais as entidades e as instituições da sociedade civil fazer mais entidades mais correntes mais conferências e trabalharmos todos em conjunto então eu posso que estão realmente há mais alunos que gostam de química do que gostam de física mas os que gostam de química não escolhem a licenciatura e os cursos de química vão para a farmácia para a medicina e aos filhos mas os alunos que gostam de física seguem a física e esse aqui é o programa da química e esse é o programa da química porque há muito mais turmas de química e há alunos que gostam de química porque acaba a química mesmo assim acaba sendo mais fácil porque tem uma competência matemática menos exigente uh.. talvez pocos de física que gostam de física seguem física muitos de química muitos que gostam de física muito pouco recebem a via química. Talvez, mas somos como a sociedade da melhor forma. Então, nós no procedimento química temos a escola de química e bioquímica, temos alunos excelentes a participarem nessas escolas, que estão a correr, a escrever, mas temos 95% dos alunos, a primeira opção é medicina ou farmácia. Já estudaram também? Muito poucos. Há alguns que falam de outra gente, vão dizer que falam de outra gente. Bem, no final, realmente há uma questão política. Mas há uma apresentagem química. Portanto, a questão aqui é que as outras são discursos com uma posição bem definida, acabam por abrir os alunos que gostam de química, e a química, BSI, como formação de base, não é tão atrativa em tempo dos alunos. Pois, mas eu acho que é mais pelo problema da empregabilidade. Estar a ver uma pessoa doutorada em bioquímica, quer dizer, isto custa muito, e eu já vi várias pessoas até, até ex-alunos, com uma doutorada em bioquímica, ou uma doutorada em bioquímica, a servir nas caixas do supermercado. Portanto, o problema do nosso país é que as empresas não absorvem a ciência. A questão é que eu tinha há 10 anos, que eu fiz uma química nessa química, este ano tinha o uso de uma química nessa química, e nenhuma química. Os cursos maiores que se tem no país, com médias acima de medicina, são, veja, física tecnológica, veja, aeroespacial, portanto, há, de facto, que podem estar no lado, no sentido de que vão explorar mais a física e menos química. Mesmo, o que acontece dos homens, que há 15 mil anos, que conheciam de mais facilidade com química, não simples, é mesmo espiritual, que é a situação de particular que vai confiar. Mas acho que há alguma coisa que está a mudar nos testes, e é a que deve ser disso. Provavelmente, porque temos uma situação de crise que nós vivemos, a área da química, que é mais atrativa, passa a ser a engenharia química, que está associada a uma profissão, uma profissão de ser engenheiro, e não tanto uma profissão de base química. E nós, eu falo pela fortaleza que contém-se, na minha faculdade, só há, desde que foi a reestruturação de Bolonha, é que se virou e se apresentou às empresas como potencial formador de pessoas com uma recruturação para muitos dos locais, que estão a ser, normalmente, utilizam, os engenheiros químicos. E, portanto, por culpa, um pouco, e falta apenas para falar, por culpa nossa, a formação em química não teve tanta dificuldade, em termos de utilização da indústria química, claro que também não há muita indústria química, mas há suficiente para poder dar emprego às pessoas com a formação da área da química, e, portanto, em termos industriais, os engenheiros químicos acabavam por ter maior visibilidade, e o empregador acaba por selecionar-se engenheiros químicos quando os lugares são tipicamente pacíficos, porque a própria propriedade não tinha essa política de divulgação da formação diretamente dirigida para a indústria química. E, portanto, culpa nossa, é que, portanto, só a construção de colônia, é que, no caso da Faculdade de Ciência, é que, portanto, nós conseguimos que os alunos pudessem fazer as suas teses com essência de ministrar em a viagem industrial. A minha observação é que os alunos de vida estarem a ser direcionados ao longo ou direcionados para as áreas da saúde e a existência de ciência de ciência o objetivo do processo vai permitir que, sejam, de acordo com o segurança verde, da química, sinal que os professores acabam por mostrar a tal componente útil e agradável da química na perspectiva de soluções que são inúmeras na área da saúde, e senhora ambiental e da farmácia. Portanto, eu não vejo isso como um aspecto normal, do lado contrário, ou o leveiro bom. Eu sinto que isso é sinal que nós, as pessoas que já levam a parte O que eu acho que os professores não podem pensar que apenas a área da saúde é a interfase da química, obviamente, toda a parte associada aos materiais, principalmente no quadro dos maços, estamos falando, o problema dos maços, as de química, 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 as de química. O que eu digo um exemplo de dicas que é pessoalmente que as últimas décadas, antes de ter dúvida, o que eu dico três anos, os três anos eu dico em que a química é totalmente diferente. Durante muitos anos, o emprego de política era primário e é praticamente destruído a parte da academia e da instituição, Enquanto que o império para a química é ter um novo lado de sectores industriais que é para cá, por exemplo, a água, a saúde, a indústria química, etc. O que é que eu vou pensar? Eu não diria que direto a situação se produziu completamente entre o primeiro, mas nós consideramos que os nossos valores de física estão a ser identificados em múltiplos sectores que não lutaram pelo que eles sabem, mas pelas competências que têm, capacidade na equipe, capacidade de gestação, capacidade de mutuação. O que eu acho que diria é que eles podem ser especializados, digamos assim, um arquivo mestrado em universidades gerais, portuguesa tem alguma diversidade que seja muito educada ao ano de seguida, ou uma coisa não educada, mas de um nível completamente diferente. Eu não sei, como não parece que a única política tenha sido seguida um processo semelhante, mas esta é a definição entre competências genéricas e essenciais de várias áreas e áreas que é certamente entre os entros que estão chegando. Eu gostava de ir ainda mais atrás, ou seja, eu acho que o problema que temos é um problema atual, que é importante passar para o mundo, superar a sociedade, algum tipo de perspectiva, e eu tenho muitas condições, acho que elas têm, de facto, as fronteiras se esbatem. Há pouco tempo, não há muito tempo, mas se muda no 2005, em que sobrá-nos Einstein, etc. Pediram o professor de Cornell, o David Bunny, que escreveu muitas crónicas em revistas que têm parte da palavra, e pediram-me para prever o que é que ia acontecer na física dali às 50 anos. E ao ser muito dificuldade, uma das coisas foi exatamente existiriam departamentos de física. Por exemplo, até lá para os Estados Unidos, eu estou falando desde 2005, os departamentos já não eram de química, eram de química e de bioquímica. Havia alguns departamentos de física, eram de física e astronomia. Depois de tudo se distribuíam na física, mas aquilo bio, astro e física, já começou a... já era um trio virado por outro lado. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer que, para além daquilo que são as possibilidades do mercado absorver muita destas gêneros que nós formamos, os alunos, as próprias ciências evoluem, porque há um conceito de conduto, não era matemático, ainda hoje, quando eu vou ao Cambridge, os departamentos, o homem é matemático. Eu tenho colegas que estão ainda em Cambridge, em departamentos de matemática aplicada. E o que eles fazem é... O que nós chamamos das coisas é algo que tem que ver com história e que também tem que ver com aquilo que é a evolução das próprias divisões dentro das ciências. E, como eu disse, é muito confortável, eu sou física, por formação, por treino, fiz com física, mas não consigo ver uma barreira muito grande, justamente nas áreas do trabalho, ou às vezes com química, mas ou menos diferentes, mas há todos os sistemas que são os mesmos. E, portanto, é uma maneira de olhar que, nesse ponto de vista, é mais uma maneira conceptualmente diferente do, propriamente, dos sistemas diferentes. Na área, na área não é tudo química, ou é tudo outra coisa qualquer, não sei, dizer, foi uma coisa que fez, se foi uma Teresa que fez, mas há muitos conceitos que, claramente, são justos. Mas, depois, temos um objetivo único para isso. Os físicos, às vezes, olham para os aspectos gerais e não querem saber dos aspectos específicos, mas, se eu quiser dar um momento, uma coisa qualquer, dizer específico. Se eu quiser dar um geral, se calhar... Ou se não mandar um momento, mas que é algo puro, claro. O representatismo em geral, se calhar, é o mesmo mecanismo. Só que não é eficaz. Também. Há sempre espaço para a física e para a química, para produzir. Agora, tem que ser adaptando. A química não pode ir, mas a bioquímica, hoje em dia, absorve... Uma boa, fatia daquilo que era a química não-bio. Como na física, nós não podemos ignorar que aquilo que era de tudo, das leis fundamentais, não nos não mandava nada, porque, às vezes, se calhar, as leis fundamentais são outras. Como a astro e a psicologia, não é uma ciência, quando eu estudei. No sentido de paz, mas não é uma ciência porque não havia o que ser tão bom. A psicologia, hoje, é uma ciência que atrai muita gente. E não era ciência. Não era ciência. Não era ciência. Tem que ter um método experimental, tem que ter corrigido nada lá do cosmos, mas não era ciência. Por isso que eu tenho que estudar. A psicologia assinava-se de um comportamento matemática. E não de um comportamento física. Mas não é esse tipo de coisa. Portanto, acho eu... Mas aqui discutir como é que nós conseguimos aquilo em língua em Portugal, no fim daquilo que temos que pensar relativamente a esse tipo, eu acho que há uma tendência atual. Temos vendo que os departamentos e universidades o evoluíram, não é tanto, às vezes, daquilo que é química, e também no mundo lá do Norte, como eu disse, mas há como química e bioquímica de muitos departamentos e universidades que organizam soltanto o ensino superior. E isso talvez seja uma das conclusões que refletem. Mas não é que quase cada vez em si os departamentos, cada vez em si os departamentos, ou as pessoas, ou as pessoas estão mais na moda, ou as pessoas estão mais em frente. Mas temos que contar com muitas pessoas assim, que lá para convencer certas consultoras, ou outra pessoa que está físico. Como eu estudo em Inglaterra, ninguém será ajudado. Isso já era norma. Isto é que isso é maior. Porque eu também digo, era a discussão. Mas eu quero que há química, há que a gente também não há que professor. Só há dúvidas a gente. É a bioquímica, é a biomática. É a bioquímica, é a bioquímica, é a biomática. É a bioquímica, é a bioquímica, é a bioquímica, é a bioquímica. É a bioquímica, é a bioquímica, é a bioquímica, é a bioquímica. É a bioquímica, é a bioquímica, é a bioquímica. que necessitam de alunos que tenham uma formação, uma visão genérica, ou que possam trabalhar, por exemplo, bem com modelos em computadores, que possam fazer alguma programação, mas então pensamos assim, bom, mas então se calhar essas empresas ficavam mais bem servidas se fossem buscar um informático. Mas não, eles preferem o engenheiro físico porque tem uma visão geral e uma formação mais alargada, enquanto o informático tem uma visão muito limitada, muito restrita. Portanto, o engenheiro físico, e eu acho que, cada vez mais, no nosso país, tem lugar no mercado de formação alargada que tem o engenheiro físico. Relativamente aos físicos em si, portanto, eu acho que aqui na comunidade há físicos, os físicos, neste momento, portanto, são pessoas que também têm o seu mercado ou na investigação científica mais, talvez, na investigação científica, pedicam-se mais problemas confinados a certos problemas pensamentais, Não sei se terão tanta empregabilidade em empresas como os engenheiros físicos. Os engenheiros físicos, de um modo geral, não têm nenhum problema hoje em dia com a empregabilidade. Eu sou o que é a pessoa para te falar. Os engenheiros físicos, de um modo geral, não têm nenhum problema hoje em dia com a empregabilidade. Os engenheiros, portanto, o que eu sei é que os químicos, que são a menor parte dos químicos, nós temos que ser entre os 200 euros por área de saúde, 30 sobre a química, o resto é pior que os 1.600 euros para ter os químicos por igual. Mas os químicos, não há para ter desemprego, de facto, quando saem, mas são muito poucos. E eu acho que, um bocadinho, com os engenheiros físicos, com os engenheiros físicos, com os engenheiros físicos, com os engenheiros físicos também, não há um desemprego muito efetivo. O que eu acho é que é difícil modificar o emprego que eles têm, porque é o mais variado. Portanto, as pessoas, muitas vezes, pregam parte daquilo que aprendem diretamente, outras vezes, com a entidade diferente, mas não parece, portanto, podem ser piores que eles desejam este tipo, mas parecem que não há, não há certeza. Mas também é o facto que o mundo que sai, portanto, é o que é o que é. A medida é de cada um, às vezes,ioqu utilized a野 Unir, mas há outras que vos dá e cada um. Nós falamos com muitos dos againtos em eles no Nós Life, já está,pm kes Salutulus, ou com os meus alunos e vi agregando fisicos. A verdade é de cada uma medida física, mas tem, também, a equipe do conjunto, há muitos alunos a determinar, que a física, e geralmente no curso da física municipal não há mercado, que há no mercado de ciência secretária. Portanto, a ciência secretária, o físico também estão em estragos, porque normalmente fazem um estrag, mais 2 anos por cima são. Ao fim desse estrag, se cair esse rendimento, porque eu tenho um último para sair, eu não posso proporçar, eu estou no deporamento, depois de do deporamento, mas eu estou a estudar, eu compro no banco. Ele torce lá um banco, aquilo é um servidor, e a seguir vai mais uma outra, e mais outra, e mais outro. É preciso trabalhar estes canais, ou seja, depois de estarmos tendo estes alunos numa destas empresas que, em princípio, seriam as empresas que, tradicionalmente, depois lá estaram, a partir das empresas que trabalham, eu tenho visto isto em empresas de filosofia, tenho visto isto em bancos, o físico é teórico. A parte dos específicos teóricos que se formam, como já que a Luís já disse, teóricos e não teóricos, não é? Eu vou também ter físico, mas não vou ficar na investigação. Só lança a ação disso, depois, você não tem tudo. O princípio cuidado com os grupos grandes, o grupo é um dos que escorreto, um dos que não tem. A ação é de supranque, estamos com os pacientes, todos os comandoses diferentes, como�리as com as situiras, o grande, o terceiro, o bicano, da dignidade, o tal, o para ação. Mas nessa não é que isto não é um padrão de químico. A gente tira os dois lados, as outraskeras, as alterações, as компании, todos os países, Obrigado. 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 Nós fomos rodeados de todo lado para recuperar a data de bebê. Tudo que nos facilita a vida, tem sempre algum conhecimento que é produtivo. E muitos deles são exclusivamente produtivos de química. São coisas de química. Olha lá, por 80% de produtos para outras indústrias. Nós, quando temos um telemóvel, voltamos a pensar também em produtivos de química. Quando entramos no automóvel, também não. Quando vemos qualquer coisa, se calhar, dizemos mal na garrafa. Mas estamos a usar o conforto que nos dá. O que eu disse é que, uma vez que estamos perante uma atividade humana que gera produtos, que é tão mal vista, não nos vale a pena estarmos a falar daquilo que é mal. Porque os nossos alunos, ou as pessoas com quem falamos, sabem perfeitamente. Ou nós sabem mal. Sabem o que é mal. O que eu disse real é que, há muita coisa que é, que nós entendemos, que é produto da indústria, é produto da química. Portanto, essa visão, o que é que tem que passar? Que a visão que as coisas são más, que os produtos da indústria são más, já não está. O problema é que não são só mal. São mal e bom. E a própria química tem a sensibilidade, pelo menos, de alterar, não exatamente, mas de alterar impacto. Nós temos que passar a mensagem que não há problemas. Por isso que eu lembro que as minhas provocações não era isso. Dispassar é que muitos problemas são o canal desatado. São termos da indústria química, a realidade, a qual é a nossa atitude com a sociedade. A minha questão, por exemplo, qual é o papel que as universidades têm, junto da sociedade, para explicar realmente qual é este papel. Por exemplo, em 2006, se não me engano, foi criado aqui o Tejo de Química da Universidade de Lisboa, que penso que um dos objetivos é também levar a química à sociedade. Portanto, qual é o papel, não é só o que os professores do básico e do secundário fazem, qual é o papel da universidade, obviamente, ao meio da investigação e do ensino. ... ... ... ... ... Não posso falar em nome da Universidade do Porto, obviamente, eu posso falar em ter a faculdade de ciência e da Universidade do Porto, e há uma preocupação crescente e real, atual, para que nós possamos passar uma mensagem mais clara daquilo que são as várias áreas da ciência em termos de faculdade, e que não estou só a falar na área da química, mas em termos das várias ciências que estão alojadas daquilo que é, na Universidade do Porto, e, portanto, tem havido, nós temos várias atividades de divulgação nas várias áreas da ciência, precisamente para esclarecer a população em geral, portanto, nós temos atividades, ao fim de semana, muito a tempo de palestras, em que nós fazemos divulgação nas várias áreas da ciência que estão alojadas da faculdade, temos os dias abertos, recebemos, por exemplo, os pais, na altura, há pouco tempo, há coisa de 15 dias, nós recebemos, há um evento que é reunião de pais, a faculdade seja escolhida dos pais, dos alunos, que se vão escrever, do ano seguinte, para falar das várias áreas em termos de integrabilidade, e aquilo que é dado em termos de matérias, dentro da faculdade de ciências, e portanto, temos um conjunto de atividades que tentamos chamar, porque, em geral, há faculdade de ciências, para se poder manter a divulgação daquilo que é, aquilo que se faz dentro da sociedade, tem tentado visibilizar a sociedade para as áreas da ciência e da faculdade de ciências, obviamente que é um trajeto de um pouco complicado, mas de facto, como muito recentemente é que há esta política de altura da universidade e das faculdades ao mundo em geral, a universidade do povo tem tentado visibilizar imenso essa interação com a sociedade em geral, e portanto, há muitas atividades conjuntas dentro da universidade também nesse sentido, obviamente isto é um trajeto que é recente, há uma necessidade, hoje em dia, que a sociedade perceba o que se faz dentro das faculdades, o que se faz porque é realmente a universidade, é uma questão de estar desconhecido, porque os pais mandam os filhos para os vários cursos, que é que eles tenham uma fundação universitária, e os pais, hoje em dia, são mais exigentes do que há uns anos atrás, isto é, os pais querem perceber porque é que eu vou, porque é que eu quero que o meu filho, porque é que eu gostaria que eu vou chegar ali, para aquela faculdade ou para a outra, e portanto, hoje em dia, a sociedade em geral é mais conhecida, é mais exigente, e da parte das universidades e das faculdades tem que haver maior conferência sobre o que se faz dentro de casa, não é? O facto de nós publicitarmos saídos dos jornais ou notícias, muitos dos projetos de investigação que se fazem dentro da faculdade de ciência e no caso do apartamento, são publicitados nas várias ordens das notícias, de tentar uma realização crescente, de se fazer conhecer, de se dar para conhecer à sociedade, aquilo em que o Diego investiu. Nós vivemos tipicamente como mulheres públicos, e hoje é quase uma imposição europeia em que haja essa transparência, e portanto, e as faculdades ou as universidades estão nesse sentido de organizar, portanto, é importante que hoje as pessoas são mais esclarecidas, têm que haver maior experiência das instituições das universidades, pois justificar o investimento que é feito, e portanto, há essa aproximação, obviamente que é recente, todos estamos à frente uns com os outros. Eu acho que as pessoas mobilizam-se quando são afetadas, e portanto, pessoas universitárias mobilizadas, ou começaram a ter nos alunos das suas áreas, acontecem pela paz. Em Guterra, no final do século, fecharam 13 departamentos químicos. Portanto, a mobilização, hoje em dia, vão reabrir ao mundo. Mas o movimento, que eu falei há bocado, aqui em Verde Química Sustentável, é o que começou nas universidades. O movimento tem sido integrado pelas empresas, pelas grandes empresas químicas da Europa, O que é, no mundo acidental, que há este gosto, em relação à química em particular, mas à tecnologia em geral. Não existe em outras partes do mundo. E portanto, no mundo acidental, a indústria começou a reparar muito antes dos universitários, a apostar, porque a indústria tem um problema de base, que é o problema das relações públicas. As empresas têm que se relacionar com a sociedade à sua volta, como mais não seja, com os reguladores, com os políticos e, no sítio onde estão, com os vizinhos. Portanto, o movimento da química sustentável é um movimento industrial, empresarial. Começa nas grandes empresas europeias e americanas há 20 anos. Portanto, não começa na universidade. Aliás, estes movimentos de química verde nas universidades são presentes. Portanto, o movimento da química verde é um movimento que começa, sim, empresarial e um tecnúrgico regulador. A América, que tem 25 anos, começa na época, que é o Environmental Protection Agency, sobre a regulamentação painel-se-química. Isto estamos a falar em 1993 e 1994. E agora nas universidades vinha a falar bem isto. Portanto, o movimento da universidade é muito mais decente. da universidade é muito mais decente. Portanto, o movimento da universidade é muito mais decente no sentido da píblia e presidência. portanto, principalmente aoicallynt – extremamente em 18 duras, ao lado e ao longo horário – do evento – e aodo de presidência. por resultar no problema de profissão, que assume em grande medida a palavra química. Hoje a profissão de comunicação são conceitos que estão muito bem ligados e mais a profissão sempre vista numa perspectiva antropogénica. Portanto, importem nós, enquanto professores de química, se calhar fazermos passar logo desde cedo a mensagem, porque a profissão, tanto que existem causas antropogénicas, muitas causas naturais, portanto, o planeta é um planeta vivo e a matéria interage e importa também a repudiar alguma comunicação social, que eu acho que é um elemento importante também neste processo, quando a repudiar-se sempre que, sempre que há qualquer fenómeno que atribuir logo causas da responsabilidade da química, muitas delas são causas perfeitamente naturais, ainda que envolvam a química, mas que a química somos todos nós e temos que olhar a química de uma perspectiva positiva e ver a química mais na perspectiva de remediar as situações, do que propriamente como causa dessas próprias situações. É o seu abcesso deste momento comentário. Muito obrigado. Parabéns. 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 de todas as áreas do Zagueiro da Faculdade de Ciências. Lembro-nos que o que temos no Banco Internacional da Física e da Química, em que realmente dentro da Química, nós tivemos um intercâmbio enorme para as escolas escritórias, fizemos imensas palestras em terreno do dia da Química, também que realmente tivemos um grande equilíbrio de pé da vossa parte, da vossa colaboração, da abertura das vossas escolas escolares, chegamos um pouquinho. Em que eles de vir à faculdade, o Departamento de Química e outros também, estão sendo disponíveis a receber, particularmente, grupos de alunos de escolas, de mulheres particulares. Temos no Departamento de Química e de Física também ações de formação que acabamos por partilhar um pouquinho, alguns fins de tarde, aqui na faculdade, que faço parte também deste grupo do grupo. E, portanto, é a imagem da faculdade chegar também a vocês e ao senso comum. Vocês já se levaram aqui na faculdade com grupos de alunos com camisas azuis que estão a viver uma semana connosco, que teremos uma semana passada um grupo que está na Saúl, Lisboa, que vem do Universidade de Lisboa e que passa uma semana na faculdade dos diferentes departamentos, portanto, é um dia da Química, um dia da Arqueologia, com atividade. No final do mês de junho, 24 a 28, são clientes de pessoas do Rural do Tentão de Janeiro. Eu acho que sim. Temos o ser cientista. Tem sido, desde o período de 2014 e iniciamos, e a fim de alguns votos do secundário, salvo ver décimo segundo, décimo primeiro, que são para eles, que têm de passar uma semana connosco. Portanto, estão integrados em laboratórios de investigação, portanto, podemos, de queres, de queres, é que estamos passando aqui uma semana com eles. E, portanto, acho que há toda essa divulgação, há um facto, é do lado do Porto, nós aqui também temos esta felicidade. Claro, tem muito amor à Caio Sola. Não é? E, portanto, há sempre que os que gostem, ficam mais à frente, outros farão para as coisas do outro nível. Primeiro, que nós, digamos, temos aqui, que é assim que eu faço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.